A habilidade de você desenhar com caneta e você pegar a sensibilidade de desenho de caneta para passar para o ato áudio. Isso assim, como esse é branco, é muito diferente, você pegar e usar a pele, e eu senti isso na pele, que é muito diferente. Não adianta você fazer o trabalho realista na pele, senão todo mundo se determina. Não, eu entendo, mas assim, você consegue ter a mão mais leve por fazer o desenho em caneta-bique ou não? Isso aí, conhecendo o resultado provável. Desde a tua mão, digamos assim, um pouco mais leve, mais sutil, né? Sim. Eu concordo nisso. Obrigado. Isso faz com que você, no caso, crie uma habilidade de você dominar um material que é difícil de trabalhar, e você transforma o controle que você adquirir com a caneta quando você passa a trabalhar com a música. porque, para um artista que domina a técnica de tatuagem, as agulhas se tornam cerdas de pincel, que não metal. Então, se eu consigo detectar essa sensibilidade de se trabalhar com a sua mão, utilizando a máquina e transformando a agulha de metal como se fosse cerdas, isso é um acúmulo de vários conhecimentos, inclusive de desenho de caneta. Porque o desenho de caneta tem uma particularidade, que o atrito que a caneta faz no papel é praticamente quase que o mesmo atrito que a agulha faz quando pinta a pele. Quando você exerce menos pressão no papel, com a caneta, você obtém um sombrelo mais claro. Quando você, digamos assim, exerce menos pressão na agulha, quando você pigmenta a pele, você consegue obter um resultado um pouco mais suave. Isso faz com que haja um atrito. Essa variação de atrito, se você acrescentar mais força ou menos, vai determinar a quantidade de tinta que está sendo absorvida pela pele. Você, frequentemente, obter o resultado que você deseja. Sombreado, coloria ou pigmentação. Então, é mais ou menos esse. Entendeu? Eu tenho visto esses dois meses bem úteis, assim, para passar para a pele. Você acha que dá uma capacidade bem próxima? Igual assim que não tem como, por conta de... Mas aí depende muito do tom de pele da pessoa. Se o cara for hyper-branco... É. O que determina também a qualidade do trabalho é até mesmo a pessoa não exercer tanto influência. E tanto ao sol, por exemplo. A pele bronzeada é uma pele um pouco mais dura. Não é uma pele saudável. Vamos, digamos assim, que não tem tanta incidência de sol. A pele, ela determina também a qualidade do trabalho. Um exemplo disso é que o próprio Nick Bastard, que é um artista que tem um trabalho muito bom. Ele só seleciona a pessoa que tem uma pele muito branca para poder obter o resultado que ele quer na pele. Ele não tem... Enquanto a gente voa, ele não consegue sol. De jeito nenhum. Mas, por exemplo, esse seu esquete que você está fazendo... Ele, para... Para passar esses desenhos para pele, tudo bem. Tem que ser alguém bem... Bem branco, bem claro. Cara, não precisa estar na mente. Mas fica... Igual assim que não tem como, porque caneta é caneta. Pede é diferente. Mas... Fica bem próximo. Dá para ficar bem próximo. Cara, com o esquete um pouco de caneta... É uma... É algo interessante que ninguém no Brasil ainda fez. Porque no nosso meio, como um meio muito competitivo, de artista querendo se destacar, o mínimo que você tem que fazer, cara, vai fazer algo diferente. No mínimo. Você está no meio de uma multidão, todo mundo vestindo a mesma roupa. Você não pode se destacar. Se você está com essa roupa de uma roupa diferente, você se destacar. Só que para você ter essa atitude, tem que ter muita personalidade e confiança que você faz. Porque você vai ser criticado. A gente não fala do seu trabalho. Que nem sempre. É uma... Não fala bem. Então você tem que acreditar que tudo ali realmente é foda. E cair de cabeça. Cair de cabeça. Cair de cabeça. Entendeu? Eu acho que isso que eu estou falando pode ser abordado na própria entrevista. Acho que é nada disso. Isso é uma coisa interessante. Bom... Está carregado? Você deve falar... Isso aqui? É porque a gente está digitando. Está falando alguma coisa, eu vou digitando. Não, eu vou falar agora. Vamos só repartular a entrevista. Eu vou falar sobre o desenho de carneta. A influência do desenho de carneta na tatuagem. Na tatuagem. Olha sobre... Ele me seleciona umas fotos. Se for mais, tira umas fotos novas, se for. É, eu tenho um esquete muro que tem quatro desenhos só, né? Não, cinco. Eu tenho cinco. E até umas cores soltas. Não, então. Agora o cara tem uma cadeira que eu fiz. Pode ir para a revista também. Boa! Aquela cadeira é muito linda, cara. Caraca, eu também gostei. Falta alguma coisa nela, entendeu? Por exemplo, eu posso pegar até esse Hipócrates como forma de exemplo e ilustrar na matéria de desenho de caneta uma tatuagem. Que é baseado na tecla que você adquirir com caneta, que nada mais é uma tecla de ilustração. Tem tudo. Aqui também você pode utilizar misturar caneta com hidrocor. Você pode misturar caneta com pó pra pastão seu. Você pode misturar caneta com nicoline. Lato de cor. É, porque é bem líquido, né, cara? É um negócio maneiro. E pode ser feito dessa forma. Deixa eu... A gente tem que mandar alguém pra revisar essa matéria, mano. Pô, manda pra Dani, cara. Só que a gente chegou pronto, a gente falou pra Dani. Ela pegou umas fotos e tava procurando fazer um... E tá um trabalho no campo dela. É, deixa eu falar uma matéria do... Ah, o Guilherme falou que... Bom, ele ia mandar hoje esse carro pra gente. Vai chegar essa semana, né? É, a gente tem dez dias pra revisar o carro, cara. E eu, que nada, né? O que que eu vou fazer? Assim que chegar, vou pegar a lixa d'água, o lixa-se do carro. E vou mandar ver. Agora eu tenho que pensar, mas eu vou poder ver o que que eu vou fazer você tem, mano. Sim. Vou escrever no Word aqui a matéria. Foi eu.